Oi meus amores, no dia de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os acabados do primeiro mês. O Henrico já fez um meizinho, no dia 11 de abril, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que foi usado, eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Vamos lá, eu vou começar pela pomada. O Henrico usou essa pomadinha aqui, ó, desde o primeiro dia, que ela é da Hugs, tem preventivo de assaduras, ó, pra tomar da Mônica. E, gente, ela é ideal pra recém-nascida, gente, eu amei essa pomada. Ela é muito boa de espalhar, muito fácil de espalhar, não fica grudada no bumbum do neném e depois tem que ficar lutando pra tirar com o lenço. Não, ela é muito boa, eu usei ela praticamente toda, não tem quase nada mais aqui, ó, ela foi todinha. Se tiver, só mais uns dedinhos, assim. Mas, assim, ela durou o mês inteiro com ele, desde o dia que ele nasceu, desde o hospital. E, assim, maravilhosa. Ele não assou nenhuma vez, nenhuma vez. E, assim, recomendo muito essa pomada, muito boa mesmo. Além da pomada, eu usei com o Henrico dois vidrinhos desse aqui, ó, pra curar o biguinho dele. Porque o biguinho dele demorou um pouquinho a cair, demorou uns 10, 12 dias por aí pra cair. Então, eu usei dois vidrinhos desse aqui, de álcool 70. E algodão, usei gás, usei cotonete, então, enfim. Outra coisa que eu usei com o Henrico também, que eu achei que eu não ia usar, foi shampoo. Porque eu achei que minha criança ia nascer careca. Mas, minha criança nasceu com cabelo. E, por sinal, o cabelo cacheado. Então, acabou que, nos primeiros dias dele, a primeira semana dele, assim, eu não usei shampoo. Mas, depois da primeira semana dele, eu comecei a usar. E aqui. Eu uso só um pouquinho e dá muito espuma esse shampoozinho. Ele é muito gostoso. O cheirinho dele fica maravilhoso no cabelinho do Henrico. E é esse shampoo aqui, ó. Baruel. Da Baruel, né? Da Xuxinha. Suave. Muito bom. Eu adorei ele. Achei ótimo. O cabelo do Henrico fica super macio. Depois, fica super cheirosinho. E aí, eu tô usando com ele, né? E tem isso aqui, hein, ó. Muita coisa. Dá pra usar muito, hein. Ele tem um montão de shampoo que ele ganhou. E, além do shampoo, eu... O sabonete líquido, né? Que eu tenho usado com ele. É esse aqui, da Johnson's. Baby, da cabeça aos pés. Ó, ele foi usado, ó. Esse tanto aqui. Ele é muito bom também. Cheiroso. Gostei muito. Agora, quando ele acabar, eu quero usar o da Granado, né? Mas, não tenho o que reclamar, não. Não teve... O Henrico não teve energia. Então, tá ótimo. Outra coisa que eu usei com o Henrico, que muitas pessoas falam. Ah, eu não vou usar, eu não vou usar, não sei o quê. E eu falei que eu não ia usar também, mas eu acabei usando. Foi Colônia. Essa cor, né? Essa cor aqui da Xuxinha, ela é muito suavezinha. Ela é muito gostosa. Ela é... Essa aqui é toque delicado. Olha só, gente. Eu usei. E vou dizer que eu usei muito, assim. Usei. Eu sempre, toda vez que eu dou banho no Henrico, eu passo na roupinha dele. Um pouquinho na mão e passo na roupinha dele pra ele ficar cheirosinho. E olha, ela dura muito. Eu usei várias vezes já. E olha, não acabou quase nada, assim. Tá bem cheio ainda. E ela é muito cheirosa. E eu usei com ele, gostei muito. E ela não tem cheiro forte de álcool, nada do tipo. Isso é abençoado. É... Mosquita atrás, gente. E também, o Henrico ganhou esse aqui. Eu também ganhei bebê. Essa colônia. E essa aqui eu uso com ele só pra sair. Quando a gente vai, tipo assim. Como é que tá em quarentena, a gente não tem saído, né? Mas, assim, pra ir no... Na casa da vovó, que mora aqui perto. Na casa da... Da tia dele. Porque todo mundo tá em casa também, né, gente? E... Que ele foi nesses dois lugares. E também pra ir na consulta. Aí eu usei com ele. Muito cheiroso. Eu amei. E... Mais esperado. Fraldas, né, gente? Bom... Eu levei pro hospital dois pacotes de fralda. Eu levei a Pampres, com o Forsec, RN+, E levei a Baby Sec, né? Da Galê Pitadinha. É... Então, no hospital, a primeira fralda que eu usei com ele foi essa. Tô mostrando ela cheia. Por quê? Porque o pacotinho a minha mãe jogou fora. Minha mãe jogou fora o pacotinho, né? Que tava com as fraldas. E aí... Eu tenho mais uma. Então, foi exatamente esse pacote. Um pacote igual a esse. Essa aqui, sem nascida, RN+, né? E ela é até 6 quilos. E vem 20 fraldas aqui. Tá? Desuessa. Assim, não tenho muito reclamado dessa fralda. Gostei dela. Não é uma fralda ruim. É uma fralda boa. Não vazou. Assim, porque... Até porque no início... O pacotinho dele não era muito, assim, sabe? E era mais um mecônio, né? Que tinha no início. Era uma coisa, um negócio esquisito. Então, eu usei essa aqui. Não tive problemas com ela, né? E ainda tenho esse pacote aqui pra usar. E ela é muito grande, gente. Você acha... Olha, assim... Acha que essa fralda aqui é pequenininha? Porque RN? Não é, não. Ela é maior do que a Babysack. Porque a Babysack, eu usei com ele a B. E é menor que essa aqui. Então, ele ainda vai usar. Ele tá com um mês. Ele tá bem gordinho. E ele vai continuar... Ele vai poder usar essa aqui ainda. E aí, depois dessa, né? Ele usou a Babysack. Ele usou essa Babysack P. Com 20 unidades. 20 unidades descartáveis. E ela também é até 6 quilos. Só que a diferença de tamanho, gente, é gritante. É muito gritante. Ela é P, mas ela é muito pequenininha. Então, se você tem Babysack na sua casa, use o mais rápido possível. Porque ela é pequena. E seu bebê vai perder ela muito rápido. Essa fralda aqui é muito boa, gente. Eu gostei muito dela, assim... Pelo custo-benefício. Porque ela é baratinha. E ela segura bem também. Tenho gostado, assim... Das baratinhas que eu usei. Ela é a melhor. As outras... Não tive muita... Não gostei muito. Todas as fraldas que eu tenho dele, nenhuma foi comprada. Não, minha... A única que foi comprada foi o pacote desse que eu levei pro hospital. Essas outras fraldas, nenhuma eu comprei. Foi tudo guiado no chá revelação. Nem chá de fralda eu fiz. Foi chá revelação. Ele deu muita fralda, então eu não comprei nada. E aí eu usei essa. Gostei. Bastante da Babysack. Ela segura bem. É... Outra fralda que logo depois eu usei foi essa aqui. Hugs. Ela é muito boa também. Eu adorei ela, tá? Só vem em 3. É uma amostra grátis. Só vem em 3 fraldinhas. Mas assim, muito boa. Ela é dos 100 primeiros dias. Muito boa também essa fralda segura. Bem, gostei muito dela. Depois dessa eu usei, gente, a Luna iTunes. Bem, não gostei dessa fralda. Não gostei muito dela. Ela vem 22 unidades, tá? Não gostei muito dela. Sei lá. Ela vaza. Ela... Ela... Ela é estranha. Não gostei não. Não gostei. É... Assim, ele tem mais dela. Vou deixar... Vou empurrando com a barriga e vou usando as outras de cachê melhor. Né? Que eu já experimentei e gostei. Vou deixando ela pro final. Porque ela, assim, vaza. Não se dura muito tempo. Assim, em chifizinhos, ele vaza. Entendeu? Molha. Não gostei. Depois eu usei... Eu usei mais um pacote da BabySec, tá? Com 20 unidades. E outro pacote da BabySec, também com 20 unidades. Porque acaba logo. Então, foi mais dois pacotes da BabySec. É... E depois eu usei a Pampers, também. Essa aqui com 10 unidades. É... Não é uma fralda ruim. Mas também não é 10 milhares. Pelo custo-benefício, prefiro a da BabySec, tá? Mas ela não é ruim. Depois eu usei a personal. Gente, a personal é... É boa. Ela não é uma fralda ruim. Só que... Essa fralda aqui, gente. Ela é muito desconfortável. Eu achei ela muito desconfortável. Ela é dura, sabe? Assim, desconfortável ao meu ver. Não sei no bebê. Mas ao meu ver, a haste dela. Onde você fecha e tal. É muito dura. Eu não gostei muito por isso. Né? Achei a BabySec mais confortável, assim. Tem esse... As flores que tem elásticozinho, geralmente, são melhores. E... Depois eu usei essa Lutin, gente. Também. Que é 20 unidades. Não gostei. Não gostei. Vaza muito rápido. Não é boa também. Não o meu gosto. Também não gostei muito, tá? Ela vaza rápido também. É... E usei essa da Huggies. Tipo a proteção. Essa é a Huggies azul. Ela não é uma fralda ruim, não. É uma fralda, assim. Até boa. Mas... É... Vou ver quatro fraldas. Essa aqui. E é tamanho P, tá? Mas... Assim... Gostei dela. Mas não é a melhor, né? Pra mim é a melhor aqui. E a mais barata de todas. É a BabySec. E ela ganhou nessas todas aqui que eu usei, tá? É... E... Ao total de todas as fraldas, gente, foram tamanho B. Somente a Pampers foi tamanho RN+, tá? E somando todas as fraldas, vamos ver com o que fica, né? Vou calcular. Total de fraldas, gente. 183 fraldas. Eu achei pouco, hein? Achei que iria usar mais. Então, e foram todos pacotes pequenos, né? Não usei nenhum pacote grande. Todos foram pacotes com poucas fraldas. É... Foi um pacote desse, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Exatamente dez pacotes, tá? E foram essas as fraldas. Agora, lenço e decíbulo. Lenço e decíbulo. É... O Henrico usou esse aqui. O primeiro que ele usou foi esse aqui, da Huggs. Que é Huggs Purikare. Gente, eu amei esse aqui. Ele é... Aparentemente, parece que é pra recém-nascido. Ideal pra recém-nascido. Igual a pomada, né? Eu gostei muito... O bebezinho tá acordando. Gostei muito dele, tá? É... É... A textura é boa. Não tem cheiro forte. Eu amei. Muito bom, muito bom mesmo. A qualidade é muito boa. Molhadinho na... Assim, molhadinho ideal. A grossura dele é grosso. Não é ráspero, né? Gostei muito. Depois dele, eu usei esse aqui, Johnson, pra recém-nascido. E também gostei desse da Johnson. É... A toalhinha, eu gostei da textura dela. Não é muito molhada. Mas da Huggs eu ainda achei melhor, tá? Depois dessa, eu usei essa daqui, ó. Dessa marca aqui. Eu acho que é a marca Evercare. Toalhas umedecidas, baby. Eu acho que foi essa. Os outros dois tem 48 unidades, tá? E essa aqui também. 48 unidades. É... E ele não tem cheiro, né? É... Sem fragrância, ó. E eu gostei muito dessa toalhinha aqui. Ainda mais por não ser uma marca que eu conheça. Eu achei ela muito boa. Não sei quanto que pode ter sido a parte de preço dela. Porque não foi o que eu comprei, né? Como eu disse. Tudo... Tudo que eu tenho, assim, de bebê. De... E tem de higiene. Foi tudo ganhado no chá de bebê dele. No chá... Revelação dele, tá? E essa aqui eu gostei muito também. E eu ainda tenho umas outras dessas aqui. Só que com perfume. Mas essa aqui eu gostei muito. É... E... Usei... Esse aqui. Da Luna e Tunis, baby. Também vem 48 unidades. E eu não gostei. Assim como eu não gostei da fralda, eu não gostei do lenço. Seco... É... Muito seco. Assim... Seco, fininho. O tecido, assim, você tem que usar mais, né? De... Mais de um... Tem que usar mais pra você poder limpar bem. Não gostei muito, tá? Gente, isso foi o bebê. Foi o Henrico. Está dormindo aqui. É... Então... Não gostei desse. Depois eu usei esse aqui. Looping. Baby, sono tranquilo. E... Também não gostei. Tecido também fininho. Meio seco. Também não gostei desse, tá? Desse looping. Não... E também usei, gente. Esse aqui da Hux. E esse aqui. Eu amei. Assim como eu amei o primeiro. Muito bom. Molhadinho na quantidade... Na... Quantidade ideal. A... Pra... No meu rosto. E a textura. A toalhinha grossinha. Assim. Limpo bem. Gostei muito dos lencinhos da Hux, tá? E muito cheiroso. E, gente. É... Eu usei... Ainda... 20... Unidades desse lencinho aqui, tá? Que é da Pampet Flash Clean, tá? São 48 unidades. Eu usei... Assim. Agora já usei o restante todo. Mas... Até o primeiro mês dele eu usei mais 20 galinhas daqui, tá? Então, vamos lá. Fazer as contas de quantos lencinhos me decidos deram. Um total de 308 lenços, gente. Então, ó. Vamos lá. Esse. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pacotes. E mais 20 desse aqui. 308 lenços. Ah, e esse aqui também, gente. É... Gostei muito dele, tá? Qualidade... Qualidade é boa. O paninho é molhadinho. Mas o da Hux ainda foi melhor. Mas esse aqui também é bom. Tá? Então, 308 lenços umidecinhos. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Deixar seu comentário. Qual dessas fadas aqui você gostou mais quando você usou? E se você discorda de alguma... Ah, essa aí eu achei boa. Então, deixa aí nos comentários também. Porque, às vezes, a minha opinião é uma. Mas você tem uma opinião diferente. Você tem um gosto diferente. E você pode ajudar outras pessoas. Tá bom? Então, pode deixar aí nos comentários. Obrigada por assistir. E... Um grande beijo. Até a próxima. E aí Obrigado.